Pai, pode ler? Ah, João e o pé de feijão, eu gosto dessa! Ok, Duin, podemos começar? O pequeno João e sua querida mãe eram pobres e sem comida João trocou sua vaca por feijões mágicos com o homem da vizinhança Plante no seu jardim, vai ter uma grande surpresa! E o pé de feijão cresceu, cresceu tão alto até ao céu Uau! Pifa é fofo, o feijão cresceu até ao sol Pifa é fofo, eu vou subir, parece legal! Então João subiu pelo tronco até o castelo no céu Mas quando chegou, o que ele viu? Um gigante! Oh, massa! Ele olhou para o gigante, era um homem muito bravo E queria o João de café da manhã Não era o plano do João Pifa é fofo, o que eu tenho aqui? Miam, miam, miam! Pifa é fofo, eu vou almoçar você! Corra, corra, corra! Ha, 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 ha! O gigante gritou e o João escapou E ouviu seu grito de longe Olha, ovos dourados, galinha tonta Não diga que você não consegue O gigante apontou para a arpa dourada E o rosto triste da menina Ele mandou ela tocar e ela tocou E ele balançou todo lugar Pifa é fofo, o trabalho do gigante não tem fim Pifa é fofo, o menino de almoço Mas a música fez o gigante dormir E João fez algumas cordas Ele desceu, escorreu e foi E correu até o machado Cortou a metade do pé de feijão E o gigante caiu A galinha e a arpista desceram também E o gigante quebrou a coroa Pifa é fofo, o joão escapou do gigante Pifa é fofo, a galinha e a arpista escaparam também Agora o joão pode vender os ovos E comprar de volta a sua vaca A arpista sorriu e começou a tocar Todos ouviram? Uau! A festa estava demais A vizinhança toda veio João se tornou muito famoso E agora todos sabem o seu nome! Pifa é fofo, João é um herói e salvou sua mãe Pifa é fofo, bolo e leite pra todo mundo! Era uma vez Havia três ursos marrons E viviam na floresta Um dia enquanto o mingau espiava Eles foram caminhar O mingau estava quente demais Descendo o caminho pela floresta Uma garotinha vinha pulando Caixinhos dourados era o nome dela Não sabia o que era certo ou errado Olá, tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas Bem em cima da mesa Ela agarrou uma cadeira E subiu o mais rápido que pôde Delicioso! Mingau! Ela aprovou da tigela do papai Credo está muito quente Ela aprovou da tigela da mamãe Credo está muito frio Ela aprovou da tigela do bebê Esse está bom demais Então ela comeu e não parou Ela comeu tudinho Olha aquelas cadeiras de balanço Ela se sentou na cadeira do papai Essa é muito dura Ela se sentou na cadeira da mamãe Essa é muito mole Ela se sentou na cadeira do bebê Essa é boa demais Ela balançou até a cadeira se quebrar Um susto ela tomou Ai Oh, olha aquelas camas confortáveis Ela se deitou na cama do papai Essa é dura demais Ela se deitou na cama da mamãe Essa é mole demais Ela se deitou na cama do bebê Essa é boa demais Ela puxou as cobertas e se aconchegou E apagou as luzes Boa noite Alguém comeu da minha tigela Disse o papai urso Alguém comeu da minha tigela Disse a mamãe urso Alguém está comendo da minha tigela E não há mais nada pra mim O bebê urso ficou muito triste Mas triste impossível Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai urso Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe urso Alguém sentou na minha cadeira E a quebrou todinha E o bebê urso começou a chorar Com todo seu coraçãozinho Alguém dormiu na minha cama Disse o papai urso Alguém dormiu na minha cama Disse a mamãe urso Alguém dormiu na minha cama E ela ainda está ali E a caixinhos acordou pra ver Três ursos bem zangados Espere aí Disse o papai urso Temos que conversar Eu sinto muito mesmo Disse a caixinhos dourados A caixinhos e o bebê urso Se tornaram amigos E assim meu pequeno Doe É como a história termina Obrigada mamãe Essa é a história Do pequeno menino E do lobo O menino que cuidava de ovelhas Cuidava de ovelhas Cuidava de ovelhas Sentou na colina Como um lilubopip E tentou não dormir Pra passar o tempo E se divertir Se divertir Se divertir Ele gritou Lobo A todos Minha ovelha escapou Socorro Lobo Tem um lobo atrás da minha ovelha Socorro Era só uma brincadeira E ele riu Ele riu Ele riu É tão engraçado O pessoal apareceu Ele riu Quando eles gritaram Nós não vimos o lobo O pessoal da vila A ovelha está bem Era só uma brincadeira Era só uma brincadeira Pra passar o tempo Não é grande coisa Não é um crime Vocês estavam assustados Um dia se passou E ele teve um plano Teve um plano Teve um plano Acho que eu vou fazer de novo Só porque eu quero Só porque parecia legal Parecia legal Parecia legal Ele gritou Lobo Para todos Minha ovelha escapou Socorro Socorro Lobo Minha ovelha Socorro Mas era só uma brincadeira E ele riu Ele riu Ele riu E mais uma vez O pessoal apareceu Mas quando não viram o lobo Começaram a gritar Nós não vemos lobo Em lugar nenhum É só uma brincadeira Pra passar o tempo Não é grande coisa Não é crime Mas o menino riu E achou engraçado Mais uma vez Todos vieram Mas um dia em quando cuidava do rebanho Cuidava do rebanho Cuidava do rebanho Cuidava do rebanho O menino viu um lobo E entrou em choque É melhor eu pedir ajuda Ele pensou Socorro Socorro Lobo Minha ovelha Socorro Coco Socorro Ele é bem malvado Bem malvado Bem malvado É verdade Eu juro Não estou mentindo Por favor Me ajudem Estou chorando Socorro Socorro Tem um lobo Verdade Socorro O vilarejo Ouviu seu choro Ouviu seu choro Ouviu seu choro Mas acharam Que era mentira E comeram Bolo com chá Então um dia Ele foi para a cidade Foi para a cidade Foi para a cidade As pessoas foram ao redor E ele disse Desculpe-me se eu menti Desculpe-me se eu menti Eu sei que eu aprendi E aí E aí